Olá, sou Kellen Severo, jornalista especializada em agronegócio e estou aqui para falar com você, que sabe a importância de proteger a sua lavoura para acolher mais produtividade e rentabilidade. Na hora H do controle das doenças, pragas e daninhas da soja e milho, conte com as soluções inovadoras da IHARA. Na lavoura tem hora certa para tudo e tem IHARA para toda hora. Pode confiar. Se inscreva no canal.